Como passar a medicina em 60 dias? Através de uma metodologia passo a passo, baseada na neurociência da aprendizagem. A Camila perguntou, né? Então, assim, Camila. Deixa eu colocar aqui. Vamos conversar com a Camila, então. Tudo bem, Camila? Da onde que você fala, Camila? Comenta aí, da onde que você está falando. Vamos lá. Então, a Camila, ela perguntou. Como assim? Tu está maluco, né, Léo? 60 dias. Como é que é possível eu aprender o que a maioria das pessoas demoram 3 anos? Léo do céu, como é que eu vou aprender todo esse conteúdo em apenas 60 dias? Como é que eu vou abarcar tudo isso de informação em apenas 60 dias? É impossível, né? Eu vi no YouTube que tal pessoa demorou 6 meses. Eu vi no YouTube que demora 20 anos, que demora 10 anos, né? Então, assim, está tudo bem. Se tivessem me falado 60 dias, lá, quando eu era vestibulando em medicina, estava estudando com método tradicional, com videoaulas online, com apostila de questões, com PDFs de resumos, eu também não tinha acreditado, tá, Camila? Então, está tudo bem você não acreditar em mim. Inclusive, você deve não acreditar em mim, tá? Você tem que perguntar. Qual que é a prova disso que tu está falando? Então, assim, como eu falei no início, nos últimos 10 anos, os neurocientistas, que são os profissionais que estudam como que o cérebro funciona, mais especificamente, a neurociência da aprendizagem, que vai estudar, então, como que o cérebro aprende, memoriza as coisas. Nos últimos 10 anos, Camila, eles descobriram mais como o cérebro aprende do que nos últimos mil anos. Nos últimos mil anos. Então, nos últimos 10 anos, teve várias descobertas acerca do cérebro, aprendizagem, memorização, tá? Então, vários dados que esses neurocientistas, eles descobriram e a gente tem que aplicar isso na nossa vida, né? Porque não adianta os caras dedicar a vida inteira deles, né? Para ficar pesquisando lá em laboratório, com ratos, fazendo vários experimentos. Então, assim, você precisa o quê? Você precisa entender, né? Você precisa entender que a maioria das pessoas hoje, não sei se a Camila faz isso, mas a maioria das pessoas hoje estuda da mesma forma que estudava há 100 anos atrás, lá na época da Revolução Industrial. Então, assim, tu percebe como é que é o estudo? É o professor falando, o aluno escutando o que o professor fala, copiando aquilo que ele fala e fazendo 10 questões depois da aula para fixar o conteúdo. Isso é o que é aplicado no Brasil. E é justamente por isso, Camila, que o Brasil é o top 3 do mundo em educação. O top 3 em educação no mundo. O top 3, Camila, olha que interessante, o top 3 dos piores do mundo. Então, hoje o Brasil, ele ocupa o terceiro lugar dos piores do mundo. Por quê? Porque hoje a metodologia do Brasil é uma metodologia obsoleta de 100 anos atrás. É você assistindo a videoaula, copiando o que o professor fala e fazendo 10 questões depois para fixar o conteúdo. Então, entende? E eu tenho alunos que fizeram ensino médio na Europa. Então, eu posso falar isso aqui. E tem estudos também mostrando isso. Que, por exemplo, lá na Europa é totalmente diferente. Lá, o aluno, ele é o quê? Ele é o ator. Ele constrói o conhecimento. Então, lá é utilizado metodologias ativas. Além disso, vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, não tem nenhum prêmio Nobel. Só em Harvard, que é uma das... Em medicina é a melhor. Melhor faculdade em medicina do mundo. Vamos pegar a Harvard. Só lá, passaram por Harvard 150 prêmios nobéis. Então, pessoas que ganharam o prêmio Nobel passaram 150. O Brasil não tem nenhum. Nós temos cinco Copas do Mundo, Camila. Cinco Copas do Mundo. Mas não tem nenhum prêmio Nobel. E aí, muitas pessoas vão falar questão de dinheiro. Ah, que o Brasil tem desigualdade social. Nós perdemos para países que têm menos dinheiro que nós. Entendeu? Então, a gente consegue entender, e aí tem vários estudos, e eu vou mostrar isso ao longo do evento, tem vários estudos que mostram por que isso acontece. Mas, para ficar bem didático, para a Camila entender, eu vou trazer um exemplo da academia. Eu trabalhei seis anos com a academia. Eu fiz educação física, depois que eu fui atrás do meu sonho de ser médico. Na verdade, eu escolhi a educação física para tentar colocar a medicina embaixo do tapete. Sabe quando você está varrendo a casa e você bota a sujeira embaixo do tapete para esconder ela? Eu tentei fazer isso com a medicina e não deu certo. Por isso que eu oriento a galera a não fazer isso, tá? Enfim. Então, eu vou dar um exemplo da academia para você entender. Vamos lá que você vai na academia e você levanta um quilo, tá? Você pega o pezinho lá, um quilo, tá, Camila? Pega o pezinho, um quilo. Aí você começa a fazer o exercício, um quilo. Esse um quilo que você está levando, ele vai dar um estímulo, né? Um quilinho. Ele vai dar um estímulo para a musculatura, tá? Vai dar um estímulo. Agora, se eu pego dez quilos, se eu pego cinquenta quilos, tu percebe, Camila, que o estímulo para o músculo vai ser muito maior. Então, eu vou rasgar a fibra muscular, vou gerar um processo chamado catabolismo, eu vou romper a fibra muscular e depois, com descanso, com sono, com alimentação, com nutrientes, eu vou recuperar essa fibra muscular e essa fibra muscular, ela vai ficar mais forte, tá? Ela vai ficar mais forte para que no próximo treino, na minha próxima sessão de treino, esse músculo aguente a levantar esses vinte quilos, cinquenta quilos. Isso se chama hipertrofia muscular. Ou seja, se eu levanto um quilo, o estímulo para o meu músculo é menor. Se eu levanto cinquenta quilos, o estímulo para o músculo é muito maior. Acontece a mesma coisa no cérebro quando você está estudando. Se você vê uma videoaula, a videoaula é o quê? Ela é mais fácil, né? A videoaula é mais fácil, ela dá mais prazer, né? Tu não fica com prazer vendo a videoaula que o professor conta uma piadinha, ele fala um meme, não dá mais prazer? Então, dá mais prazer, né? É mais fácil, gasta menos energia, é mais prazeroso. Só que o estímulo é um estímulo fraquinho. Agora, quando você implementa metodologias ativas, você pratica, né? Você faz provas, você faz questões, você implementa metodologias ativas da forma correta, né? Porque tem muitas pessoas que estudam por meio de questões e mesmo assim não passam em medicina da forma correta. Você implementa isso, você tem um estímulo muito maior no teu músculo. Você estimula muito mais o teu cérebro. E aí você vai gerar um processo chamado neuropaticidade. Então, tu vai fortalecer o músculo cerebral, você tem mais raciocínio, você melhora a tua memória, você melhora a tua aprendizagem. E isso te possibilita, né? Você abarcar conteúdos que a maioria das pessoas demoram anos pra aprender que você consegue aprender em pouco tempo, tá? Então, assim, quando você começa a entender todos esses mecanismos cerebrais, aprendizagem, memorização, do ponto de vista científico, você começa a entender que é possível você ter muito mais resultado, né? Então, a escola, ela acaba te limitando, ela acaba atrofiando o teu crescimento, né? E aí tu pega, por exemplo, no dia da prova, né, Camila? Vamos pegar o dia da prova. O que tu vai fazer no dia da prova? Vai fazer no dia da prova, noventa questões, vou pegar o Enem. Vai fazer noventa questões e uma redação. Não vai ter videoaula. Não vai ter o professor pra resolver a questão, a resolução da questão, não vai ter. Não vai ter isso. Não vai ter o mapa mental, não vai ter o resumo colorido, não vai ter nada. Vai ter a tua mente, a caneta e a prova. Só isso que vai ter. Só isso que vai ter. Então, se você quer passar em medicina, você precisa se preparar para fazer provas. Desenvolver a tua capacidade cerebral de resolver problemas. Melhorar o teu desempenho cognitivo. E aí você consegue entender, você consegue perceber qual que é a lógica que possibilita você abarcar, você absorver mais conteúdo. Tem um estudo que foi publicado agora recentemente que os neurocientistas de Stanford, eles estavam querendo estimar qual que era a capacidade de memorização do cérebro. Estavam tentando estimar. E aí eles chegaram num número, num número, a mais estimativa, num número de 2.5 milhões de gigabytes. A capacidade de memorização do cérebro. 2.5 milhões de gigabytes. Então tu pega, por exemplo, um telefone, tem 32 gigabytes, o mais potente, tem 120 gigabytes. O cérebro tem 2.5 milhões. Só que muitas vezes a pessoa não sabe treinar. Como que treina a capacidade de memorização? A maioria de vocês que está aqui me assistindo nunca treinou a capacidade de memorização. Então, uma das coisas que eu faço com meus alunos é isso, é treinar a capacidade de memorização deles. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada GPOM. O que o GPOM faz dos meus alunos? Ele treina a capacidade de memorização, que nem tu treina um músculo na academia. E aí tu consegue ver esses meus alunos sendo resultados extraordinários. Os que aplicam, né? Teve alunos meus que não passaram em medicina. Teve alunos meus que não passou. Só que daí eu vou ver a pessoa que não segue o método. Não segue o que eu orientei. A pessoa procrastina. A pessoa come apenas junk food. O açúcar. O açúcar é um inimigo do cérebro. Então a pessoa tem uma alimentação à base de açúcar. O sono é ruim. Passa o dia inteiro nas redes sociais. Não estuda. Aí eu não faço milagre também, né? Então teve pessoas que não conseguiram passar em medicina. E eu falo isso pra vocês. Por quê? Porque é importante que se você você quer mudar, você quer fazer diferente, você precisa se dedicar. Não é mágica. Não é do além. Entendeu? É possível passar esses 60 dias? É possível. Mas não é mágico. Não é uma mágica que vai acontecer do divino. O teu cérebro, ele que vai fazer, ele que vai te levar da onde você está hoje até a faculdade de medicina. Então se você não tem uma boa alimentação, não pratica isso físico, não estuda de forma ativa, estimulando o cérebro, você não consegue ter resultado. Entendeu, Camilo? Então assim, é impossível você passar em medicina esses 60 dias estudando da mesma forma que é ensinado na escola. O professor falando e o aluno escutando. O conhecimento entra por aqui e sai por aqui. Então realmente é algo que é impossível caso você não tenha uma metodologia de estudo que estimule o cérebro. E aí você tem que ter... Porque assim, quando eu falo método, não é só o estudo. Porque aí... Não, beleza. Porque tem pessoas que estudam por meio de questões e mesmo assim não conseguem passar em medicina. Quando eu falo método, eu estou falando de aprendizagem, memória. Por exemplo, quando a gente fala de memória, a gente tem que falar de sono. o sono é a base da memória. Estão falando de controle emocional. Então quando a gente fala de controle emocional, a gente tem que falar de alimentação. Então tem vários elementos que constroem o método. O método não é... Ah, o meu método estuda é estudar por meio de questões. O estudo por meio de questões ele pode melhorar a tua aprendizagem, você vai ser mais ativo. Só que se você estuda por meio de questões de forma errada, sem uma organização, sem uma orientação, você não vai ter resultado. E aí tem a memória, tem o controle emocional. Então o método, ele é estruturado entre esses três pilares. Então quando a gente fala de método, a gente está falando de três pilares. A gente está falando de aprendizagem, memória e controle emocional. E ambos estão interligados. Então às vezes o cara estuda por meio de questões, só que não tem memória. Ele não treina a memória dele. Então ele faz questões, 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 questões de forma mecânica. Ele não aprende. Aí não tem memorização, não lembra dos conteúdos, fica ansioso, fica nervoso, fica com medo, fica inseguro e começa a procrastinar. Então assim, Camila, 60 dias estudando. Estudar é adquirir conhecimento. Então, por exemplo, eu passei em medicina, só que eu perdi tempo com cursinhos. Eu perdi tempo com cursinhos. Eu assinei videoaulas, eu assinei plataformas, eu comecei a procrastinar porque eu não seguia o cronograma, aí eu ficava ansioso, ficava com medo, gerava uma neurocessão negativa com os estudos. E aí eu só consegui passar em medicina, quando eu abandonei essa metodologia, esse método tradicional, eu abandonei. E eu acreditei no método que eu havia criado e segui ele linha por linha até o dia da prova. Então assim, faltava mais ou menos ali 60 dias para a prova, né? Então era final de agosto, começo de setembro, então tinha mais ou menos dois meses, 60 dias até a prova do Enem. E aí eu abandonei as videoaulas, eu abandonei o cursinho online porque eu não aprendia, o conteúdo não entrava na minha cabeça. Eu não aprendia física, não aprendia matemática, não sabia escrever, não sabia render. E aí eu joguei isso fora porque isso me deixava mal, eu me sentia com uma autoestima baixa, eu me sentia inseguro, eu joguei tudo isso fora e comecei a aplicar essa metodologia que é baseada na ciência, baseada na neurociência da aprendizagem. Eu acreditei nesse método que eu criei, eu chamo ele de método da treza da mente e eu apliquei ele, né? Faltava mais ou menos ali 60 dias, dois meses para a prova e eu apliquei essa metodologia e o final da história você já conhece, né? Fassei em medicina, daqui a alguns anos aí eu vou ser o primeiro médico da minha família. Então, assim, e depois ensinei esse método para outras pessoas passarem em medicina também, né? Então, tem vários depoimentos aí que vocês podem ver dos meus alunos que passaram em medicina, tá? Então, assim, o que você tem que entender é isso, né? Quando você acredita, porque o mental é muito importante, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Imagina que você tem um casamento, né? Você vai num casamento, um amigo seu vai casar e aí você vai nesse casamento. Esse casamento é daqui 10 meses e aí você precisa emagrecer para você entrar naquele vestido, para você entrar naquele terra. Então, você tem 10 meses. Agora, o seu amigo vai casar daqui 60 dias e aí você precisa emagrecer para entrar naquele terno, para estar bem. Entende que o teu nível, o teu nível de atenção, o teu nível de foco, ele é muito maior. A tua atenção, atenção é o coração da aprendizagem. A tua atenção, o teu foco, o teu nível de procrastinação, ele vai lá embaixo. Então, você tem muito mais foco se você internaliza esses conceitos, né? Mas, enfim, realmente parece um pouco ousado, né? Da mesma forma que o Thomas Edison, o criador da Lâmica Elétrica, quando ele falou que ele ia iluminar a casa das pessoas no mundo inteiro, todo mundo começou a rir dele, né? O cara está maluco, né? O cara está viajando na maionese, né? Imagina naquela época, né? O cara não existia direito a energia elétrica, e o cara, não, vou criar uma lâmpada elétrica que vai iluminar a casa das pessoas no mundo inteiro. Todo mundo começou a rir dele, né? Ele virou motivo de piada. Era uma ideia muito ousada naquela época. Da mesma forma que é ousado eu falar isso, né? Que é possível passar em 60 dias. Porque, por exemplo, tu pega concurso público, é normal. Tu vê no concurso público, o cara estudou 30 dias e passou na Polícia Federal. O cara estudou 45 dias e passou na Polícia Federal Rodoviária. O cara estudou 50 dias e passou na Polícia Civil. Então, no concurso público, é comum ter isso, né? Na medicina, não. Demorou 5 anos, demorou 4 anos, demorou 10 anos até passar em medicina, né? E, então, assim, o estudo para concurso público é um estudo muito mais avançado, né? Na minha opinião técnica, eu percebo que eles estudam de uma forma muito mais eficiente do que o vestibulando de medicina, né? O vestibulando de medicina, ele é muito refém, ele é muito passivo, né? Ele não estimula, nem levantar um quilinho, não estimula o cérebro, tá? Então, é por isso que é possível. Porque você vai estimular, você tem o computador mais potente aqui do planeta Terra embaixo daquela outra planilha. Você tem que saber usar ele, né?